Vamos ao vivo novamente com Alfredo Neto. Alfredo chega agora com mais informações do setor policial. Alfredo, é com você. Olá, Ana. Na tarde de ontem, quatro policiais militares que regressavam de Campo Grande para Translagoas acabaram se deparando com um acidente na DR-262. Um homem de 57 anos acabou preso nas ferragens após colidir o caminhão que dirigia contra uma carreta que estava à sua frente. Por volta das quatro horas, policiais militares se depararam com esse acidente na DR-262 próximo, Ana, pasme de onde aconteceu o capotamento que vitimou duas pessoas na segunda-feira. Os militares presenciaram que alguns motoristas estavam ali tentando retirar a vítima de dentro das ferragens do caminhão, mas não estavam obtendo sucesso. Os militares colocaram a mão na massa e foram auxiliar dois no tráfego dos caminhões e dois a tentar retirar a vítima até a chegada da PRF e da ambulância da Prefeitura de Água Clara que levou essa vítima para o hospital assim que ele foi resgatado de dentro do caminhão pelos militares e também por outros motoristas que auxiliavam ali na ajuda, na tentativa de remover esse motorista de dentro desse caminhão aonde ele ficou preso. Esse acidente aconteceu no KM 130, cerca de 300 metros, perdão, 300 metros da onde houve o capotamento na segunda-feira que vitimou duas pessoas e deixou o idoso ferido após uma forte chuva na noite de segunda. A vítima de 57 anos, segundo informações de motoristas repassados via WhatsApp, ele estava consciente, orientado, tinha sofrido várias escoriações, sem fratura, foi levado por uma ambulância da Prefeitura de Água Clara até aquele hospital municipal de lá, aonde passou por exames e depois ficou em observação e recebeu alta. O caminhão foi guinchado até uma oficina de Água Clara e o trânsito foi liberado. E, Ana, a gente teve ontem aí uma movimentação no setor policial que chamou a atenção, até mesmo na polícia, que muitos policiais não haviam sido informados que haveria uma operação na noite de ontem e a movimentação de viaturas da Polícia Civil de todas as delegacias chamou atenção. Primeira, segunda, terceira DP, viaturas da ADPAC, do SIG, Setor de Infraestriações Gerais, foram para a rua e fizeram aí uma abordagem a veículos e também um pente fino em pontos considerados emblemáticos de muitas movimentações, aonde há aglomerações de pessoas. Segundo nota da Polícia Civil, a operação Boas Festas será realizada durante todo o mês de dezembro e essas primeiras operações é para a turma começar a pegar o entrosamento, começar a pegar a noção ali de como funciona, porque a Polícia Civil, segundo a direção geral, vai realizar em todo o Estado abordagens e fiscalizações rotineiras para que os sul-matugrossenses, inclusive os translagoenses, tenham maior tranquilidade na hora de fazer suas compras de final de ano, passear para visitar os seus familiares e visando reduzir o número de crimes como roubos, assaltos e também outros crimes contra a integridade à vida. As viaturas irão dar um aporte para a Polícia Militar que fica responsável por essas fiscalizações. Então haverá aí uma ação conjunta da Polícia Civil junto com a Polícia Militar para tentar coibir crimes contra a sul-matugrossense durante esse final de ano, Ana.